MÚSICA Olha o pontapé de canto do bolo! João Marcelo! Gol! Exercícios de aquecimento vai ser o Benfica a primeira equipa a mexer. Muito bem, João Marcelo. Excelente rolo de bola. Fazer com o Wilson Manafado, recordar que o jogador da equipa principal esteve nove meses sem competição. Já jogou quarenta e cinco minutos para equipar no jogo. João Mendes, Bruno Costa, atrasa para João Marcelo. Excelente o passe de João Marcelo e a recepção também é muito boa. E combinar com João Mendes que ainda vai lá ao fundo e consegue ganhar a bola. Passe para trás, para o gol do futebol do Porto. É de João Marcelo, aos setenta e um. Muitos problemas este time fica. Está sozinho contra o mundo, é Gilson. Não passa por João Marcelo. Excelente o corte. Rafa, tenta solicitar Henrique Pereira mais uma vez a controlar o João Marcelo. E a livra-se bem de Henrique Pereira. Solicita Henrique. Assiste o Benfica também. Chega primeiro João Marcelo. Impetuoso. Não dá qualquer... No trono muito sempre um grande espetáculo para quem segue, para quem assiste. É para quem acompanha. Lá está ele. Gonçalo Borges. Ainda Gonçalo Borges. O remate e a bola. Pode sair o remate. João Marcelo opta pelo passe. Entrega para Vendel. Vendel devolve o João Marcelo. João Marcelo devolve a Vendel. Atenção ao Porto B. Quase. De cantos neste campeonato. É um jogador perigoso. É a referência. Bola para o Zé Pedro. Bola muito perigosa. E é o golo. Marca o Porto. Marca João Marcelo. Tipo do campeonato. Arranca já o procedimento. Chegada a área. João Marcelo. Antecipantes ao Mestre. No segundo canto. Excelente o gol. A possibilidade para Jorge Meirelles entrar também no 11 de António Fletcher. É. Vai agora para Bernardo Folha. Bola puxava-se no posto e o bolo. É o golo do Porto. Continua a lesão e a chamada de Zé Pedro. Zé Pedro que é um dos vários jogadores que também já passaram pelo Fletcher. Agora grande passe para o Wendel. A bola no entanto passa perto da barra da baliza portista. É a melhor oportunidade do Benfica B em todo o encontro. Sem dúvida. Ricardo. Agora vocês têm algumas dúvidas na posição de Rodrigo Ferreira. O alvo de normalmente ali o jogador. Atenção ao cruzamento do gol. João Marcelo. Perceição. Estou a pedir falta. Estou sem bola. Com o Benfonseca. Mas vai melhor João Marcelo. Está a ser agarrado. A falta. Estou sem bola. Estou sem bola. Cê é uma narrativa. Está a ser agarrado. Em seguida. Para a sua visão. Se inscreva. 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 Se inscreva.